A paz do Senhor irmão, opa, o varão do céu no Varnatica, olha, o varão e o vigia aqui ó, do varão, ei, suave, meu filho tá querendo o varão, olha aí, vamos ver, aí ó, não esqueça tio, e aí varão, foi a oração aí, o poder, foi a oração que eu fiz por ano, né Bazo, e da bênção pro Varnatica aí, a paz do Senhor pra vocês aí, abençoado, Deus abençoe, é o pastor do Ruti, A moral que a gente tá aí, a gente tá sendo abençoado ao vivo aqui, ó, diretamente da Brasil Expo, não esqueça tudo, né Fala rapaziada, tô começando mais um vídeo aqui no canal Varnatica, dessa vez a gente vai fazer um tour aqui pela BR Expo, vamos ver se a gente vai com o que já conseguiu fazer aqui, se a gente viu com esse jogo de pedreiro, que ele também estava por aqui, né, então vai acompanhando aí, se inscreve, deixa o like, agora a gente vai dar o desafio aqui, ó, valendo um copo do Corinthians, hein, vai, rapaziada, o avô ali aqui, ó, vamos ver, Aí, ó, meio no copo do Corinthians, hein, esqueça tudo, caralho, só vou com ele, ó, João, mano, não conseguiu o copo do pessoal, velho, só conseguiu? Não, mas você roubou, viu? Eu não roubei não. Três chutes, hein? Se você chuta três, bola pra fora, não vai contar, tem que ser a gente tá no gol, então, tecnicamente, eu assisti aí uma, de primeira, entendeu? entendeu rapaziada a taça do Palmeiras aí ó só faltou a do então faltando uma tá na do Santos tem 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 vamos lá ver na do Corinthians também quero ver aí vamos lá ver vamos lá ver cadê aí rapaziada vamos ver aqui agora a loja do Santos hein ó se liga troféu já tá como aqui ó tá tudo aí ó muito é o de clubes conquistado pelo o pé maior do mundo pai lesão aí ó a liberta 211 aqui é brabo hein Toma tranquilo aí ó o rapaziada o mascotão do Ibraxima mostro e aí Joe o que você acha do meu parceiro ali a gente boa hein diferente diferente não mas agora sim ó chegamos no melhor do mundo aqui ó esqueça tudo velho olha essa camisa do Corinthians mano tá pro concorda tem que me chamar para gravar lá pô ele é uma moral para o Silbaza olha meu não toca não toca olha aí ó eita gente do seu olha olha esse daqui branquinho sacanagem né mano e ela cansa o sadista hein mano não dá não velho essas camisas do Corinthians aqui mano meu Deus olha isso velho você é louco não mas aqui ó tiver em Alaska é só para quem tem né É só quem pode aqui né Tem time que não tem tem time que não tem aí ó ó tem time que não tenho ó não tenho aqui é só para quem tem né Quem tem tem né tem time que não tem olha Andy onde que você tava seguido e perder dois mundoenga né galera top o filme aí ó aqui é para quem pode pode que isso é tudo Eu sou o campeão do mundo. Eita, um cadeirante safado aqui, pilantra, cachorro. Olha quem está aqui também, é diretamente do Egito? Diretamente do Egito. Diretamente pro? Sei lá. Canal Farnatico. Farnatico. É isso. É que eu não estou reconhecendo não. O que é você mesmo? Sosa do Diego Nunes. Caramba, rapaz. Eu achava muito parecido, mas agora tenho certeza que é ele. O que é isso? Não revele a minha identidade. Rapaziada, eu não vou poder revelar a identidade aqui, porque a gente está diante de um advogado, mas então o advogado pode me processar. É melhor evitar, né, constrangimentos, processos, porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Você tem dinheiro pra pagar? Não. Eu estou dormindo o Egito, ó. É o Luís, o Luís, o Luís. Então é isso, rapaz. Estamos aqui com ele, ó. Se revelar, vai entrar na barra. Vamos fugir disso aí, vamos fugir. Me vai na costa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Toma, rapaziada, só o pior ali, ó. Obrigada, hein, Marcolinha. Aí, ó, esqueça tudo, viu, rapaziada? Aqui, ó, só pra quem pode, hein, ó. Esqueça tudo, ó. Cássio, Pablo Santos, Fagner. Só que eu vou ficar pra ver a Libertadores muito aqui, hein. Esqueça tudo. Aí, rapaziada, até os palmeiristas querem tirar foto na Taça do Mundial, tá vendo? Aí, ó, até os palmeiristas querem tirar foto na Taça do Mundial, tá vendo? Aqui, ó, até os palmeiristas querem tirar foto na Taça do Mundial, ó. Isso também quer, né? O quê? A foto mundial. Ah, menos mal, né? Aí sim, que é isso, hein, pai? E aí, pai? Vai lançar o álbumzão da Copa? Isso daqui é o que a internet nos propor funciona, tá ligado? Que é isso, hein? É de morado, de morado, de morado, né? Isso vai tirar o lembar dourado. Aí já era. E obrigado a todo mundo que me enxerga, se não fossem vocês, ó, mas não estaria com dois álbuns, né? Isso do cara desenrolado aqui, mano. O cara chegou aqui, tipo, mano, você só ganhou um álbum pra fazer os dois, ligado? Aí você não, pô, hoje você tá uma influência, né? Deu a perna com o cara aqui, ó. Aí ele ganhou mais um. Aí, rapaziada, eu também ganhei, peguei dois álbuns. E se vocês comentarem bastante isso aqui, eu vou fazer sorteio de pelo menos um, dois álbuns pra vocês, demorou? Já deixa os seus comentários aí, rapaziada. Tá no sangue os caras aqui enrolados, mano. Dá pra nascer os caras enrolar igual esse daqui. E olha aqui, ó. Aqui, ó. Ali lá. Ah, não. Ah, não. Só falta o Gui o Leio de Ouro. O Gui no Gui o Leio de Ouro, no primeiro vai sair o Leio de Ouro. Será que a gente vai trombar hoje o Lu de Pedreiro? Será que eles me seguem? E aí? Mas se você mandar mensagem pra ele, ele consiga. Tô logo, porque eu tô com o seu moral todo, né? O quê? E você mandar mensagem pro Lu de Pedreiro, ele me... Rapaziada, eu tenho que responder, ele te segue aí, dá pra gravar um vídeo pra você ser grande. Tá ligado, né? Vem com nós. Agora estamos indo na casinha aqui, rapaziada. Na casa nova, hein? Casona. Isso é louco, papai. Tomara que ele vai dar aula, né, mano? Vou lá aqui na IWB agora, né? Vou mostrar pra vocês que ficou lá, mano. E vamos trovar o pessoal aí, né, rapaziada? Vamos aí, que mora pra cima, é isso? Olha umas pés do Magnus aí, ó. E aí? Olha o bravo aí, ó. Que isso, hein? Vou lançar um passinho pro canal? Cheguei, cheguei. Olha que a gente tá por aqui, ó. Cheguei, galera, hein? Que isso, hein, pai? Que isso, ó. Anulou, anulou. Tudo aquilo que impedia a gente ficar com você, bebê. Esqueça tudo. Ah, não, não, não. O que você achou dessa levantada aí? E aí? É o Royal, ó. É o Royal, ó. É o Brasil com o PaBec, escutou. O PaBec ficou balanceado. É balanceado ou é balançado? É, é balançado. Aí, rapaziada. Canal Barnage com o dentro do VAR, hein? Esqueça tudo, hein? Toma aqui, ó. Olha que beijona, que óleo Olha, será que foi bom? Será que não foi? Olha, não tá ligado não Vai lá pra quiser ir no canal É sério, pô, não tô zoando não É só do Tristark Lógico que é, pô O que é que eu vou? Como eu garanto? O que é que eu vou? O que é que eu vou? O que é que eu vou? Deixa o celular aí, filma eu aqui Deixa o celular aí, filma eu aqui Deixa o celular Deixa o celular Deixa o celular aí, meu amor Vou tá te carregando É você mesmo? É você mesmo? Mentira Mentira É ele mesmo rapaziada É ele, não, não é não Não é não, estamos brincando Estamos aqui com o Tony Stark O que é isso? O que é que eu vou? Tá, o que eu vou lá é ele mesmo, hein? Diz que eu tô expressando eles mais tarde Mas eu conheci ele O pai é fã da Marvel Não tem como não reconhecer Aí rapaziada, estamos em casa aqui agora, hein? Estamos em casa, ó Olha o estande da NWB aí, ó Nossa, sim, nossa Minha casa é sua casa Pode ficar à vontade de assistir Seguindo bem aí, ó Estamos aqui, rapaziada Olha que delora também, ó Os armários aqui, ó Tem o pessoal aqui, ó Que delora, ó Que delora, ó Que bacana aqui, os bagulhinhos O museuzinho aqui, né? A peruca do Margo Os bagulhinhos aqui, ó Fusquinha do Chico Olha o acudo do Canalha Eu acho que os do Canalha Estava comprando meu logo pra viver aqui Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Obrigado Aqui, ó Que delora, rapaziada Tá tendo aí um bíbolinho dos cria também Olha aí, ó Olha o homem Esqueça tudo Melhor melhor do mundo Capão redondo do mundo Receba Esse é mano Esse é o mano brava Obrigado.